Agora, queria te perguntar Sobre sua relação também com o futebol Falar um pouquinho disso, daqui a pouco a gente pode voltar Como entrar em polêmica Já teve gente que citou Boas histórias Cara, tem uma história espetacular que aconteceu recentemente E aí a gente entra também Na questão da relação do futebol Com o seu barco, que o Texer Que comprou o barco Então assim, primeiro falando Do que aconteceu agora Você ganhou essa medalha de ouro Eu queria que você contasse pra galera tudo o que rolou Porque você foi pro Newton Santos celebrar a medalha de ouro É muito legal quando os clubes fazem isso Eu lembro do Flamengo Sempre leva o time de basquete O Livinha, que tinha também com a gente Acho que o próprio Isso aqui já foi também no Maracanã Também, com a medalha e tudo mais E você foi lá no estádio de Newton Santos Medalhado e tudo mais Aí o que aconteceu? Então, vamos por parte Muito feliz Aproveitando cada segundo Dessa medalha ainda Foi muito foda Torcendo o Botafogo Abraçou a sua conquista Foi sensacional Aparecer no casé no dia seguinte Isso foi uma coisa muito legal Pô, você tá lá Você tinha acabado de sair Você tinha acabado de fazer a sua transmissão Você foi embora Você voltou só pra falar comigo Foi Ele voltou só pra falar comigo Tirar foto comigo A gente tirou uma foto Pô, o Cano tá chorando Eu emocionado, todo arrepiado Pô, a gente... Enfim, foi muito legal aquele dia Assim, eu poder também Não só conhecer o canta Mas conhecer, assim, o Casimiro Que é um cara que eu sempre admirei muito Desde a época lá da TNT Esportes Então, na pandemia Então, quando fechou tudo Que é ele Explodiu 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 de uma forma bizarra E assim, foi um dia muito especial pra mim Eu nunca vou esquecer aquele dia Aquele dia foi demais Tudo dando certo E aí é o que me traz A nossa história, né? A gente vai de tudo dando certo Pra uma situação que aconteceu Que a gente foi receber os atletas do Botafogo Que foram... Que competiram no Pan-Americano Que medalharam Que participaram Todos nós Fomos pro estádio do Newton Santos No jogo Botafogo e Palmeiras Nesse jogo Esse era Era o jogo Uma decisão Uma decisão Escolher um jogo ali Pô, grandioso Mas não Pra fazer Pra fazer a galera Tudo presente Claro, claro Então, assim No papel tava muito legal A ideia tava muito, muito bonita A gente ia fazer isso no jogo Contra o Cuiabá Aham Mas também, tipo Aconteceu que Choveu muito E ficou muito em cima da hora É bom falar que tu é muito Botafogo Botafogo Pô, tem um vídeo Tem um vídeo Se depois puder mostrar lá no meu Instagram Tem um vídeo Que foi a final do estadual do ano passado Aham Que ficou muito, muito, muito estourado Porque Por si só Já no início do vídeo Já mostra o que eu tô querendo falar pra vocês, né De ser muito Botafogo, né Que eu bato no peito, assim Depois que a gente conquista ali A prova do 8com Que era a prova que Pra você imaginar A gente teve Cinco etapas de estadual Cada etapa tinham dez provas E na última etapa Do último Campeonato A última prova A gente decidiu o ano inteiro Imagina, tipo assim A pressão que era Cadê? Desce um pouquinho Mais pra baixo É esse aqui, ó Com champanhe, ó Pode colocar aí, ó Pra Pra galera ver Esse vídeo é demais, cara Ele é rapidinho Mas é bem bom De futebol E de regatas Botafogo Campeão estadual De remo De novo Fogal Pra cima deles Botafogo É o Cadu na rama É do Marce Ah, eu lá Em pé Com o Rema Campeão por mérito Por direito É Com essa dificuldade aí De abrir o champanhe Investimento é maior As possibilidades aumentam muito Tava maluco, irmão Tava maluco É isso Isso responde tua pergunta É Voltando Até o que eu falei Na narração Colou, né Colou Porque quando Então, quando tu falou isso Eu chorei, cara Lá no Chile Quando eu assisti a prova de novo Eu chorei Que eu lembrei desse vídeo Eu lembrei de Nossa, de muita coisa Então, assim Voltando pro jogo Primeiro comentário do TF Ídolo Ídolo Tiago Franklin Eu fui no podcast dele Antes de ir pro Pan, cara Foi super legal Ele me convidou A voltar lá no podcast dele Com a medalha de ouro Sim, leva lá Ele falou Tu volta aqui com a medalha de ouro E deu bom Então, assim A gente recebeu a homenagem Voltando lá pro dia do jogo Sim A gente recebeu a homenagem Lá no estádio A gente Deu a volta olímpica lá, né Caminhamos lá Torcida Caraca, ficou maluca Muita gente já da torcida Me conhece É Conhece os outros atletas também É Começou a vibrar Pra caramba Gritar Cantar E assim Rolou uma Falta de comunicação Nesse meio tempo Que Basicamente Não colou de Todo mundo Tá sabendo Que tava tendo Uma homenagem ali E aí que começa a história A torcida A gente passando A gente inclusive Até passou ali Perto do túnel De saída dos jogadores E tava saindo Os jogadores do Palmeiras Pra aquecimento Que os jogadores do Botafogo Já tinham saído A torcida aplaudiu Pra caramba Tudo bem E aí a gente Meio que deu de cara Com os jogadores do Palmeiras Eles passando A gente aguardou Eles terminaram de passar Continuou fazendo a volta olímpica E a torcida ficou maluca A gente com a medalha E a torcida gritou Todo mundo É campeão Pra você É campeão Pros atletas Pra mim Então assim Cara Foi muito legal Foi muito legal Inesquecível Inesquecível A gente sobe O jogo começou Beleza Fui pro camarote Do homem Do homem Do boys Do boys Papai Texter John Texter Mr. John Texter Então cara Cheguei no camarote John Dorsese O presidente Toda a galera lá Pô Viu a medalha Ficou super feliz Aí pô Caraca Tira a foto Aí comemora Aí pô Pega a medalha Aí coloca no pescoço Do John Aí pô A gente começou a assistir o jogo Aí eu sentado Aqui Aí do meu lado esquerdo O Texter Do lado dele A esposa dele Aí começamos a assistir o jogo Mó galera lá no camarote Pô Botafogo 1x0 Botafogo 2x0 Comemorando Comemorando pra caramba Eu nunca Cara Nunca tive uma comemoração Tão intensa Porque a gente sabia O jogo era muito difícil Era um jogo assim Decisivo Naquele momento ali A gente levou Todos os torcedores Cara Sabiam que era um jogo Assim muito importante É E aí 3x0 E aí termina o intervalo Irmão Termina o intervalo Pô Eu olho pro lado Tá o Dorsese chorando De emoção Assim sabe Tipo A gente não imaginava Que seria uma parada Tão Sabe Tão Boa Que foi E aí que começa A desandar tudo Vira O intervalo Acaba Vira o segundo tempo O Palmeiras Faz um gol De quem? Do Menino Henrique Menino Henrique É campeão É tudo no início do jogo Antes de começar o jogo É antes do aquecimento Do jogo Antes do aquecimento Do jogo É Os jogadores do Palmeiras Entraram pra aquecer Entraram pra aquecer Então assim O Henrique faz o primeiro gol Fica uma certa tensão Ali no momento Mas o time Continua jogando E logo depois Um pouco depois A gente teve ali Aquele momento Que o Adrielson Tomou um cartão Que assim Eu não vou comentar Futebol aqui com vocês A minha opinião Mas não era pra ser expulso Não era pra ser expulso Pô Contato na bola Pô É Realmente Amarelo Pode ser Amarelo Expulso não Expulso não Mas tudo bem Um a menos Logo depois Pênalti do Chiquinho Chiquinho perde o pênalti Aí irmão Aí o O nosso amigo Henrique baixou Ele baixou Basicamente A gente fez um mosaico Antes do A torcida do Botafogo Fez um mosaico Dos ídolos do Botafogo Sim Heleno Nilton Santos Garrincha Cara Foi lindo demais Só que Assim Essa galera Era pra ter baixado No Chiquinho Baixou no Hendrick Então assim Baixou o Santo No lugar errado No cara errado Então assim Quando baixa nele Ele começa a jogar Pra caralho Uma parada Bizarra Absurda No primeiro gol Não sei se você reparou Ele já volta com a bola Ele pega A bola está correndo Dá em mim Dá em mim Dá em mim Aí eu falei Eu não tinha me ligado Lembrando que é uma mulher Que acabou de fazer 17 anos Eu não sabia de nada Eu falei O Hendrick tá nessa pilha aí Não ele tava Parecia que ele Que ele tava Sei lá Com 100 miligramas Mil miligramas De cafeína Que ele tomou 10 litros de café E pegou a bola Voltou Tudo bem Aí aconteceu Segundo gol A jogada do terceiro E aí o terceiro Quando dá o terceiro Assim Eu tava do lado do John A gente já tava muito puto Todo mundo muito puto já Pelo que tava acontecendo O time realmente Não tava jogando O que tava jogando No primeiro tempo E aí cara O John Tava do meu lado Com a minha medalha Assim Que nem você tá agora Aí a galera Com a medalha aí No pescoço Tal Já apreensivo Sabe quando você tá Jogando FIFA Aí tu bota no modo sério Que você Você já concentra Aqui nessa posição Então assim O John tava assim Assistindo o jogo E aí quando Cara Sai o terceiro gol Ele simplesmente Bate na cadeira E faz Levanta assim E no que ele levanta Ele sai correndo Assim Chuta a porta Assim E tipo Pô Eu faria a mesma coisa Eu faria a mesma coisa Fácil Qualquer um faria a mesma coisa E aí ele saiu correndo E desceu Pra Enfim Ir lá embaixo Eu não sei o que ele foi fazer exatamente Mas Ele desceu e foi embora Saiu correndo Aí na hora A primeira coisa que passou na minha cabeça Eu pensei Perdi a medalha Já era Ele foi com a medalha Ele sumiu Ele saiu correndo com a minha medalha Ele saiu correndo com a minha medalha Aí na hora Eu pensei Perdi a medalha Caraca Na minha cabeça Já tava assim Caraca Agora eu vou Ter que ver o contato Da organização do PAN Pra Tentar ver se eu consigo pedir lá Ver quanto é que fica Pra fazer uma medalha nova Explicar a situação Tudo bem Mas Óbvio que Eu tava nervoso Por causa da medalha Por causa do jogo Por causa de tudo E aí no final Botafogo tomou o quarto gol Ele some Não volta mais Não volta mais Ele ficou Quarto gol Ele não tá lá Não é Ele desceu e ficou lá embaixo E aí quando terminou o jogo Eu fui lá no campo Pra buscar A maior confusão Que tava rolando Com os árbitros Você vai dar entrevista Fucking corruption Com a medalha do Pedro Esquece E aí cara Eu consegui Pô A medalha tava lá Tava com segurança dele Ele me entregou a medalha Pô Aí eu não consegui Nem falar com ele Eu nem iria Eu nem iria falar com ele Você tá maluco Eu não queria falar com ninguém Eu só queria ir embora Porque assim A situação Foi bizarra 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 E Pra fechar isso Então e aí Vou pra minha casa Chego Abro o Instagram E vejo A entrevista do Henrik Irmão Henrik falou Que simplesmente É melhor tu Contar essa história O grito de É campeão Da torcida do Botafogo Ah eu tava aqui É menino Já gritando é campeão Não é assim Não é assim Aqui não Nove jogos pra acabar o campeonato Nove jogos pra acabar o campeonato Tudo mais Ou seja O Henrik achou Que a galera que tava gritando É campeão pro Vertaghe Era Já cantando vitória Tava cantando vitória Pro time de futebol do Botafogo Só que era o Vertaghe que tava lá E mano E o pior que isso foi Que loucura Quando falaram isso pra mim Que loucura Só no dia seguinte Só no dia seguinte No dia seguinte A galera Não Você viu que gritaram É campeão pro Vertaghe O vídeo do Certezas O vídeo do Certezas Foi sensacional Meu Deus Era pro campeão Do ramo O cara Achou que era um futebol Meu Deus Cara o vídeo do Certezas Foi muito bom Mas eu achei que Não é possível Que isso é verdade Isso é zoeira Não dá pra botar o vídeo do Certezas Não Bota o vídeo do Certezas Bota o período do Certezas Já cheguei aqui duas vezes Vem a terceira O vídeo dele de hoje Foi mal rapaziada Tô botando os caras Toda hora abre aí O vídeo dele de hoje também Tá Não Não mas aí cara Rolou uma resenha Lá na Casé TV Que foi isso mesmo Exatamente A gente vai colocar o vídeo A Casé Zão pegou a agenda dele Falou com ele A agenda dele Pica Calma aí Eu vou mostrar pra vocês Aqui também Vou mostrar pra vocês Tem o print Menino Hendrick Tira a dúvida aqui Cara que loucura O Hendrick ficou Virado no Giraia Por causa do Grito Já é campeão Exatamente O Vertaio O Vertaio colocou o Hendrick Na seleção brasileira É Ó Aí ó É A gente deve Jovem de Palmeiras Isso aí Qual o jogo do Palmeiras A gente deve um jantar Qual o jogo do Palmeiras Que botou o Hendrick Na seleção Foi esse Porque os outros jogos O Hendrick não jogou nada O Hendrick John O Jonga rindo Tô vendo as coisas Do jogo de ontem Só agora Tá ligado E aí A cara dele Caralho Que ódio Irmão Que ódio O Hendrick Jogou pra caralho E o caralho Ele falou Que ficou com muito ódio Porque a torcida do Botafogo Gritou É campeão Antes do jogo E aí Isso Cara que E aí Isso Fez ele jogar mais Tá ligado Ele ficou revoltado Ele se inspirou E jogou pra caralho E a gente perdeu o jogo Com dois gols dele Aí tu pensa Caralho A torcida do Botafogo Tava confiante Pô cantar é campeão Faltando nove jogos Beleza A torcida do Botafogo Cantou É campeão E foi antes do jogo Só que a torcida Gritou É campeão Pro Lucas Vertain Do Remo Que é atleta do Botafogo Ganhou ouro no Pan Caralho E isso Sem querer Motivou O filha da puta Caralho Uma falta de comunicação Caralho Que ótimo Vai tomar no cu Vai se fuder Caralho Irmão Eu tô rindo de desespero É riso de desespero Que tá acontecendo na minha vida Nossa Caralho Acabou Poxa Pelo certeza Com certeza Tem que voltar aqui Pra contar essa saga De dois vinte e três Pra terminar Temos o Temos o print Temos o print Pra terminar essa história Caralho Que loucura Eu fui Que loucura, cara Eu fui sexta-feira passada Qual é a sua frase? Coisas Que só acontecem Com Botafogo Eu fui lá na casete de novo Sexta-feira passada E tal Pô Encontrei o Kazé Pô Enfim Cara Simplesmente Ele olhou pra minha cara Começou a rir E falou Aí irmão Culpa tua Culpa tua Aí ele virou Não, não Sacanagem Sacanagem Mas pô Ele é demais Aí ele virou E falou assim Aí chega aí Vamos tirar uma foto aqui Vamos tirar Aí eu tirei uma foto com ele Vou mandar aqui pro Hendrick Na hora Tu vai mandar pro Hendrick Menino Hendrick Aí ele mandou Aí mandou aqui Deixa eu ver se Vai pegar aqui Vai lá Mandou aqui Calma aí Tem um zoom Mega zoom Tem número de ninguém não Tem só Não, não, não Só a foto Só Tem número não Botou Oi Gritaram É campeão pro cara Aí Fiquei assim Que escreca Gritaram É campeão pro cara E tu achou Que era pro Botafogo KKKKK Aí eu vou passar Vou passar o próximo Pode passar? Pode Pode, vai lá Aí ele mandou assim Ah mano Ainda bem que eu achei isso KKKKK Fiquei puto Cheio de ódio Parabéns querido KKKKK Parabéns querido Me quebrou Mas eu falo parabéns Foi pelo pan Você me motivou Cara Cara, essa história é real Cara, como é que pode né Coisas que a pessoa Quando eu soube isso No dia seguinte Eu falei Não, não pode ser Eu também achei Eles ouviram É campeão E o cara achou Uma parada E Porque assim Mas esse print do caserro Mano, isso é um documento histórico Isso é E tá salvo já Já tá na nuvem Já Ainda bem que Ainda bem que me confundi E outra coisa Como é que bate no cara Às vezes você pode ouvir E não tem a motivação necessária Pra mudar o jogo Cara, mexeu tanto com ele Que ele Cara, eu acho assim Com todo respeito Ele que já jogou Muito já E tal Mas assim Agora ele virou O que a gente esperava dele Nesse Nesse momento aí É, no jogo seguinte Ele fez um golaço Contra o furacão Já fez um golaço Agora Eu vi Tirou o cara da jaula Tá preso aqui na mente Ele se libertou Que doideira, mano Loucura total Então assim Só pra explicar Não foi Menosprezo O torcedor Botafogo Que tocou o campeão Para o Vertaio E também Para a galera que é chata O Vertaio não tem nada a ver com isso Obviamente Historicamente Faltou avisar Faltou avisar Pra todo mundo A galera Estão No estádio Estão ali No campo Agora Nossos atletas Medalistas Do PAN E avisar repetidamente É, e colocar no telão E mostrar no telão O close Medalha, pá É É Esse negócio de Olha lá Esse negócio de O cara ganhou O PAN Trazer atleta E sabe Isso não desse até um medo Na torcida do Palmeiras No time do Palmeiras Tipo assim Caraca Eu sou campeão Os caras estão líder Estão ganhando No Remo Estão ganhando Em outros esportes Caraca Os caras já iam ficar Pensando nisso Você gosta de levar Atleta É uma tradição Mas é coisas Mais um Coisas que só acontecem Com o Botafogo Sim, mas fica Nos anais da história Que o Catarina É uma verdade É uma tradição Aqui no Brasil Quando tem algum atleta Ligado a algum clube Volta de um PAN Ou de uma Olimpíada Com alguma medalha A galera leva mesmo Eu lembro que eu estava No Maracanã Sempre Isso acontece Nos jogos Qual foi a Olimpíada Do Vanderlei Corredeiro De Lima Que agarraram ele Sidney, né? Não, foi na Atenas Atenas 2004 Eu estava vendo Essa prova Também A gente estava mudando O canal E tem um brasileiro Na liderança Da Maratão Aí vem o padre irlandês Irmão, que loucura Foi essa história Um grego Um grego Está assistindo Agarra o padre Tira de cima Do Vanderlei Mas ele continua Continua Um coroa Da Grécia Pois bem Acabou a Olimpíada O Flamengo Levou o grego No Maracanã Foi O Nicola Possídio Mesmo Ele botou uma arrebancada Assim Aí parou E anunciaram lá Fulano de tal Ajudou o brasileiro O grego O Maracanã inteiro Nicola Possídio Você cantava E o grego Dando voto Olímpica Teve isso Bem lembrado Brasileiro é muito foda A gente não domina o mundo Porque a gente não quer A gente não domina o mundo Porque a gente não quer É